Preparado, soldado? Sim! Auf die Plätze, fertig, los! Isso! Corre, pula! Continua! Vem, soldado! Continue, isso! Agora desça o morro! Bora! Corre! Seja de basquete! Ih, errou! Continue, de bom! Ih, lengo, lengo! Balance forte! Vou até bater o pé na parede, na porta lá de Lili! Agora pode soltar! Venha, volte agora! Venha! Bata, bata, bata!